Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E dessa vez galera, estamos aqui no Résimo da Folha, hoje aqui no Dinossauro Arcade, galera Então vamos tentar sobreviver aqui de Diplodocus, eu espero não morrer, eu estou com a minha doprinha aqui, mano Que é o Delta, dá um salveção aí, mano, dá um salve E aí, galerinha E aí, mano, de boa, Mateta, tá de boa, tá tranquilo? De boa, de boa E bom, a gente acabou de estar aqui no servidor, né, realismo e basicamente um braque aqui com a gente, ó Vou ativar aqui a HUD, não é de fome, Delta? Estou com fome com a minha plantinha É, a gente fez uma amizade com esse braque aqui, né, mas porém, galera, lembrando que como é realismo, né Ele não pode proteger a gente, a gente não pode proteger ele Ou seja, se vier um carnívoro para atacar, a gente só pode assistir E se algum carnívoro atacar a gente, eles só podem nos assistir Ele tá seguindo a gente aí, meio que ele, acho que ele gostou da gente É, eu acho que ele olhou assim, falando dois saurópios, ele tava tipo um braque solitário, né Aí ele tá assim, parceiro, ele falou, ah, mano, o tipo é parecido, então eu vou ficar perto Acho que é isso ali, né Bom, vou comer aqui prontinho, tranquilo Rapaziada, eu vi dizer que tá rolando uma manada em algum lugar aqui, não sei aonde É, exatamente, vai ter uma manada por aqui, mano É, e galera, não consegui mostrar pra vocês, mas teve uma batalha muito épica, uma batalha de domínio Ele tinha um Giga tolando um Rex, mano, foi muito lindo Aquele Giga que tá bem ali, ó, deitado É, ele tá com carcaça ali, então acho que não vai atacar a gente, tem um sede Ele tá olhando a paisagem Por enquanto, acho que ele tá bem tranquilo, acho que ele não vai vir por enquanto não Espero que ele não venha, mas enfim Bom, vamos se afastar dele, porque pode ser que ele venha, né Então, é o seguinte, vamos pra aquele laginho lá, ó Cara, tem um mentor lá, ó, da Redwoods, aquele laginho, a gente pode lá Ah, ó, o Braco, ó, o Braco tá até indo na frente Ah, uh, esse aqui vai ser delicioso, hein Hum, babo, aqui ó, abóbora gigante, ó, o que tá mais sabado Deixa eu comer aqui, ó Hum, delícia Ah, galera, lembrando, né, quem quiser participar do Realismo da Fora hoje Primeiro na descrição aí, né E também, galera, não se esqueça de passar no canal do Delta, né, Delta Então, o Delta vai pegar os 700 inscritos, né, Delta Falta só 50, né, mano Bom, então, vambora Vambora Peraí, será que eu sou mais rápido que o Braco, mano, ele tá correndo, né É Eu queria ver, eu queria ver se ele passe de correr pra mim, a velocidade dele Bom, pelo menos eu tô passando um pouco Só fala, ele parou Eu acho que é uma velocidade pra falar a verdade Eu acho que correndo, eu acho que é a mesma speed andando, sabe, normal, trotandozinho Aí, tipo, eu acho que correndo tinha mais rápido mesmo Porque eu pude perceber, né Isso mesmo não é uma pedra, mano, ele só passou Olha só, ali é... Oi Ali é... A manada? É a manada A manada tá aí? Eu tô comendo A manada Onde? Aqui na frente Estrego, Triceratops Meu Deus, a manada, galera Meu Deus, cadê eles? Eu tô vendo eles Olá 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 Meu Deus, nossa Temos esteco, trike O que é que ele é? Um... Ah, estão olhando pra gente É Eita, vamos se afastar aqui Tem um parque encarando a gente, mano Mas enfim Ah, tem algum caro devido com eles? Não Eles estão de boa Não Temos parque Ó, tem um telecine no meio É, pô Meu Deus Um giga, um giga, um giga, um giga Aqui, ó Corre Olha lá, olha lá Corre Mano, tem um espino lá na frente Deixa eu tirar o mapa aqui, né Acho que eu também dá pra você Aqui, meu Deus Deixa eu arranjar Aí Tô com medo Eu queria tomar água, mano, ali Eu também, mas a gente tá tomando É um estego, um estego não Um quilo que eu vi ali, mano Eu acho que é, mano A gente tá bem tranquilo, né Então, eu acho que Olha só Tem um bracossauro ali, mano Mano, é muito herbivo, cara Que da hora, mano A grande imigração Ah, ah, ah Tão caçando Olha lá, o cara Olha lá Olha lá, o giga tá caçando alguma coisa Eu não sei o que que é Olha a briga Matou, matou Ele matou Matou Nossa, ele matou muito Aqui, ó O brac Aqui, ó O parceiro O brac achou o parceiro dele, né Né, pô Aí, ó O parceiro dele Ah, mano Bom, ele achou o amiguinho dele, né Eu vou aproveitar, cara Que eu tomo ele de sede Mano, tem um espino lá Tem um espino atacando um estego, mano É, eu vou tomar água Porque eu não tô vendo, não Mas eu vou tomar água ali Que eu tomo ele de sede, cara Urgentemente, ó E eu tô ficando sem estamina Eu vou ali tomar água, mano Eu espero que não tenha nenhum espino Pra me atacar aqui Eu vou tá bem vulnerável Aqui no lago, né Então isso vai ser complicado Tem algum espino? Acho que não, né Só que lá na frente Que tá matando o estego É Aí surge um espino da água E me mata, né Eu vou tomar água, gente Calma aí Aí, ó Deixa eu ver como é que tá mais fome Tá, eu não tô normal Só tô cansado, só É, mano Ó, eu tô voltando aqui Ó, caiu um meteoro grande aqui Nesse, pode ver que a pressa Foi lá queimado, né, rapaz A domínio aconteceu aqui, ó É, os gafanhotos É, ó, mano Totalizados de meteoro Ó, a gente vai pra aquele laguinho Você, né, o que você acha? É, bora Ó, a manada saiu de lá Eles tão descendo Então, provavelmente Eles devem estar indo lá Pro campo aberto lá da... Eles devem estar indo pra tundra Chuto eu, né Vou perceber Meu Deus Se esconde Um giga ali, mano Se esconde na madeira aqui, ó Não, pra que eles escondem A gente é grande de gordo, cara Não tem como E tem um buraco aqui Só digo uma coisa Se eles virem, mano A gente deixa o garco pra eles E vai embora É mais gordura É verdade Eu espero que eles... Ó lá, 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 lá Atrás, ó lá Vermelho, sabe lá Eu vi alguma coisa vermelha Atacar alguma coisa lá Na minha direção Vocês viram, galera Foi muito rápido Meu Deus Tá, vamos Cê tá vendo aí, mano Eu tô sem mapa Deixa eu ativar aqui Vamos lá, agora Tá A gente Mano, eu tô com medo, velho Eu tô tensão Eles tão indo para o Telang, mano Ah Ali na frente Tem uma coisa ali Olha ali Eu não sei Tem uma coisa correndo ali embaixo Posso correndo Ai, braço Acordo Dá licença Essa área aqui, mano Não precisa andar aqui, mano Deixa eu correr aqui É que é o laguinho, né? Embaixo Não, é o laguinho Então, eu vou aproveitar aqui, galera Tá de noite mesmo, né? Então A marada passou por aqui Eles migraram É, eles estão indo para a Tunda mesmo Eu vou aproveitar E ficar um pouquinho aqui Pra descansar Com o tamanho de sono Se for ver que meu diploma Tá 56% Então eu vou aproveitar e Deitar aqui, né, mano No laguinho Tranquilo A gente tem água Alguém morreu Com esse barulho Bom, vou esperar aqui Descansar, né? Meu Deus Tem um espino Tem um espino Tem um espino Sai da água Sai da água Tem um espino Não consigo É um só É um espino Olha o espino aqui, mano Será que ele vai atacar a gente? Ele tá solo Eu tô percebendo, gente Olha só Ele tá solo Cadê o parcero dele? Ele não tem parcero, não É, eu acho que ele não vai ser doido De atacar o Diplo E um Brake Ó, se ele atacar o Diplo A gente se protege Agora se ele tacar o Brake Ele consegue atacar sozinho Exatamente E ele tá com medo É, ele tá com medo Enfim É, ele não vai ser um grande periplo Se fosse dois Quem sabe Mas olha Para a verdade para vocês Eu acho que o espino Nem tomou para caçar Sauropos, né? Só porque ele não caçava tão, hein? Né? Foi só uma música aqui, mano Não realizo Meu Deus Olha lá O espino Ih, parou Bom, eu vou lhe então O espino Eu não quero lidar com ele Mas Eu quero passar por ele Porque se pode Eu morrer de fome E tem muita água E não que ele tá Então Eu vou pra lá Pra comer Eu vou correndo, mano Eu tô com fome Deixa eu ver aqui Como é que tem Bom, o bicho até agora Começou de 73 Olá, eu tô passando Eu tô na paz Eu tô na paz Relaxa Eu só tô com fome mesmo Ai, deu um punho aqui na árvore Ele tá com medo Aqui, ó Tem até umas abóboras aqui Tá bom Também aqui Não tem medo, né? Acho que ele pensou Com a próxima deles ali Mas, bom Como vocês sabem No realismo aqui Basicamente O temperamento Do de produtos É o que, Delta? Neutron Neutron Ou seja, estamos de boa Não atacando a gente Estamos de boa Agora, se atacar A gente tem que se defender É basicamente isso Ó, gente Chegando lá na frente, né? Ô, Delta É Ó, na frente Já tem a mara lá na frente Já vai terminar lá Diego Tranquilo? Oi Olha ali Olha ali Diego Ô, 2 GB Tem uma perna ali Andando, mano Tem uma perna? Tem, pra mim é uma perna Ó, tem um Superstone Tem um Um Lister Gente Tem, tem um Seguindo a gente. Mano, você consegue ver quantos gigas? Eu tô vendo três. Na verdade, dois e uma perna. Eu tô... Não, pra mim tá normal. Eu tô vendo, eu tô vendo. Nossa, é um filhote mesmo. Eles são com fome. Delta. Delta, eles tão cercando a gente. Delta do céu. Tá vindo. Tá furo. Sai. Tá, pega. Eu caí. Ataca ele. Vai. Ataca aí. Meu Deus, gente. Socorro. Eu caí, me capotaram. Ataca aí. Sai. Sai daqui. Ataca aí. Ataca aí. Ataca aí. Tá me derrubando. Ataca aí. Meu Deus. Fugir, fugir. Tão fraco. Meu Deus. Vambora aqui. Vambora. Corre. Corre. Cadê a criança deles? Mano, um casal de giga do nada. Que isso, gente? Mas eu tô muito louco. Meu Deus, gente. Ó. Corre. Que isso? Que isso, gente? Ó, a minha assalda, gente. Ó o filhotinho deles vindo aqui. Que bonitinho, mano. É bonito, mas ele quer matar a gente, gente. É. Meu Deus doido. Ele quer comer a gente. Corre, mano. Corre. Ai, tô sem sabendo. Vambora, gente. Vambora. Vai, vai, vai. Eu tô com a vida cheia de novo. Eu tô com a vida cheia. Para aqui. Tão fazendo nem cócegas. Sai. Sai daqui. Vai. Saca. Não tem como, gente. O diplo é muito forte. Aí, espantamos. Estamos, espantamos. Vambora, 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 vambora. Vambora. Para. Não tem como, gente. Como foi pra vocês, mano. O diplo é muito forte. Dá mais dois. Exatamente. Não foi nem metade, mano. É, mano. Cara, eu acho que... Nem metade? Nem metade. Mano, eu acho que seria uns quatro apex, tá ligado? Eu acho que uns três, talvez. Uns três a quatro. E o diplo é que é tudo. Ó lá. É, ficaram pra trás, gente. Desistiram. Desistiram. Que ornito lá com a gente, mas... Mas que... Será que ele morreu? Não. Será que ele morreu e virou comida do filhote? É, acho que eu desistir, mano. Acho que ele tomou uma lá que nunca mais na vida dele. Eu tenho que brilhar com o tipo. Eu vou tomar água do mar... Não, acho que não dá pra tomar água do oceano, não. Dá. E ó lá, gente. Ó, na direita. Parece que é que terminou. Parece que terminou a manada. É, terminou a manada dele. Mas bom, gente. Tomar água aqui, tranquilo. Uhum. Não é porque terminou a manada, galera. Que acabou o realismo, né? Então... É, bom. Ó o Giga aí, ó. Tá ameaçando, mano. Deixa eu começar de volta. É, já mandei o sinal pra ele. Falei, ó. Sevin é problema. Entendeu? Uhum. Sevin é problema. Falei de boa. Ih, já era. Já era o Kory. Tá com Kory. Vamos tomar água aqui, tranquilo. Uhum, gente. Dá pra tomar água do mar, mano. Água salgada. Tipo, toma água salgada. Cara, eu tô bem cansado. Eu vou aproveitar aqui e dar uma deitada, uma descansada, né? Então... Aproveitar? É, galera. Acho que o Giga não vai atacar a gente tão cedo, né? Porque ele acabou de arrumar a cara na caça agora. O braque vindo lá atrás, mano. Ai, ai. Mas, bom, velho. Acho que eu tô fazendo vídeo por aqui, né? Um vídeo bem rápido, assim, pra vocês. Do resto da Father World aí, né? Tipo, dox. Meu Deus, meu Deus, galera. Tô tentando finalizar o vídeo e... Meu Deus, olha que tá... Sai daqui, mano. Mano, ativa a HUD. Oh, oh. Faca, pula. Vai estar nele. Sai daqui. Ai. Deixa eu gravar meu vídeo de paz. Faca, pula. Morre. Sai daqui. Sai. Daqui. Dá pra... Vai morrer. Faca, pula. Acabou a estamina dele. Acabou a estamina dele? Ai, ai. É, quer vir, mano? Tomou um pau aí pra prender, filho. Ah, quem você quer, mano? Meu Deus, gente. Afinalizou o vídeo aqui, mano. O Chico atacou da gente. Não, não vai. Pode ver, ó. Meu HP tá de boa. O HP. É. Nossa, ele já põe o doninho. Ele ficou vermelho, mano. Ele ficou vermelho? Não cheguei a ver. Não acho. Não consigo ver, mas eu acho que ele ficou. Eu acho que mais um tapa ele morrer. Ele tá descansando ali. Vambora daqui antes que ele vem atrás da gente. Mas bom, galera. Até com a vida aí, boa. Mas bom, galera. Acho que eu tava fazendo vídeo por aqui, né? Um vídeo bem rápido aí da 4Word, né? Que você tá participando do resto, galera. Perguntei na descrição. Não sei se você pode falar no canal do Delta também, né, Delta? Pegando 700. Pegar 700, bater 700. Mas é isso, galera. Infelizmente, né? A gente... Infelizmente, não, né? Felizmente, a gente sobreviveu. Apesar que o Giggs tentou atacar a gente ali. Mas ainda não é problema pra gente, cara. Vamos falar pra vocês. É um Apex não dá conta de matar dois Giggs, né? Pode ser qualquer um. Pode ser Rex, Spino ou Giggs. Eles não são fortes. Se apenas dois TDzinhos deram um pau, imagina dois Giggs. Mas é isso, galera. Tá falando de vídeo por aqui, né? Um vídeo bem simples aí pra vocês. Vocês vão gostar desse realismo aqui. É isso. Um grande abraço. Valeu. Falou. Fui. 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 Vamos lá. Tchau.